Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje nós vamos continuar com o nosso tutorial de imposto de renda, vídeo 18, onde nós vamos falar sobre o ganho de capital ao negociar ações e rentes no exterior. Bom, esse tópico eu confesso que foi o que eu achei que seria o mais difícil de todos, mas o que eu surpreendi que na prática é o mais simples, tá? No vídeo anterior dos dividendos, a gente viu que na prática é bem fácil também, você pega lá o relatório da sua corretora, consolida por mês, pega o câmbio lá naquela pagininha da receita, que é o bizuzinho, e enfim, tá quase pronto, é bem fácil. Mas o de ganho de capital também, ele é super tranquilo e esse é assustador na teoria, a gente vai olhar aqui, que a teoria dele tá nessa pergunta 601, pra quem gosta de ver lá de onde vem, que nós estamos falando, que é qual o tratamento tributário dos ganhos de capital feridos na alienação de bens ou direitos ou resgate em moeda estrangeira por pessoa física residente no Brasil, exatamente o que a gente está procurando. Então ele vai falar que para fatos geradores a partir de 2 mil, alienação em bolsa de valores, então com certeza é o que a gente está falando, o que é mercado, blá, 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 estão sujeitas a apuração de ganho de capital tributável, segundo alíquotas progressidas, blá, 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 segundo as três situações abaixo. Então eu já falei lá no vídeo introdutório que nós temos três possibilidades, uma são bens adquiridos, no caso ações com recursos originalmente em reais, a dois é originalmente moeda estrangeira e a três é um misturado em parte em reais, parte em moeda estrangeira. Então é por isso que lá aqui no vídeo de terça, eu tenho que lembrar de cabeça o número dos vídeos, o 16, a gente falou sobre montar essa planilha aqui de aquisição separadinha, a parte originada em reais e a parte originada em moeda estrangeira, deixa eu aumentar o zoom aqui. Aqui está o porquê da gente fazer aquilo em bens e direitos, que agora na hora que a gente vai vender, que nós vamos apurar aí lucro ou prejuízo, eu preciso desses recursos separados, porque a forma de apurar é distinta, então esse foi o motivo da gente separar aqui, por exemplo, no caso do VNO. Então, assim, se vocês olharem, tem um exemplozinho bonitinho aqui no PDF da receita, mas ele é um pouco intimidador, porque, enfim, tem vários detalhes. Basicamente é o quê? Quando é originalmente em reais, você vai converter para reais o que você comprou, data da compra com câmbio, valor total, venda com câmbio na época, valor total, e o tributado vai ser a diferença entre compra e venda em reais, isso quando for em reais. Quando for em, originalmente, moeda estrangeira, segundo exemplo, você não vai converter primeiro em reais para fazer a diferença em reais, você vai fazer a diferença logo em dólares e o líquido em dólares você converte na data da venda para o valor tributável em reais, tá? Então essa é a diferença. O 3 é uma mistura, você vai ter que fazer os dois proporcionalmente no mesmo caso, mas fica tranquilo que é fácil, tá? Acredita em mim, vocês já vão ver que é fácil. Deixa eu só, essa operação, a prestação não se aplica para ações, né? Você não recebe em prestação. Enfim, só mostrar aqui que diferença em reais, aquilo que eu falei, né? Corresponde, no caso, estamos falando do caso 1, né? Originalmente em reais. Ganho de capital corresponde à diferença positiva em reais entre o valor de alienação e o custo do bem no valor original. E aqui ele vai falar que a conversão é feita pela autoridade na aquisição, data do recebimento, liquidação ou resgate, né? É aquilo que a gente comentou, se você tiver uma aquisição, uma ação fora dos Estados Unidos. E quando, enfim, os dois estão meio repetitivos, mas o que nos interessa aqui é o seguinte, aquisição cortida em dólar e o seguinte, o real pela venda do Banco Central na data do pagamento, tá? Então, enfim, o valor de alienação, você vai usar o dólar de compra e o custo de aquisição, dólar de venda. Lembra que eu falei, é sempre a contraparte, tá? Então, se você está comprando, você vai usar o dólar de venda. Se você está vendendo, você vai usar o dólar de compra. Mas o Gcap, vocês vão ver que ele facilita muito. Enfim, o que é o Gcap que eu estou falando? Lembra no primeiro vídeo? Nós temos o programa da declaração IRPF 2021 e eu mostrei dois acessórios. O carne e leão, que no vídeo 17 a gente viu, usa para dividendos, você pode usar ou não. E o Gcap para ganho de capital. Se você tiver ganhos tributáveis, que são acima de R$35 mil por mês, aí é obrigatório usar o Gcap, tá? Deixa eu resgatar isso aqui. É a pergunta 631. Bens de pequeno valor, ações no exterior, considera-se bens de pequeno valor. O que considera bens de pequeno valor? Considera alienação unitária, blá, 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 seja inferior a R$35 mil, inclusive nas alienações de ações negociadas em bolsa de valores no exterior. Então, perfeito. É exatamente o nosso exemplo. Então, a isenção para venda de ações e REITs, REITs, exatamente igual a ações, vai ser R$35 mil, não é dólares, é reais por mês. Inclusive, do jeito que estava escrito aqui, a primeira vez que eu li, ficou para mim a impressão que era venda a venda, porque ele fala preço unitário, ele não fala o total de vendas. Se a gente for lá na IN 1585, é diferente a redação. Então, eu falei, nossa, a isenção é para cada ativo. Mas aí, logo abaixo, eles esclarecem. No caso de alienação de diversos bens ou direitos da mesma natureza, deve ser considerado no valor, o R$35 mil. Então, não é que cada venda é individual, como eu pensei que pudesse ser, por fato de ser preço unitário. Não. O conjunto de bens da mesma natureza conta para os R$35 mil. A dúvida que fica aqui, sendo bem sincero, é o que é a mesma natureza. Se ações e REITs, por exemplo, ações e ETFs são a mesma natureza. Porque a explicação é muito ruim, porque ele fala que a mesma natureza, o valor em conjunto, até aqui tudo bem, tais como automóveis e motocicletas, imóvel urbano e terra nua, quadros e esculturas. Ou seja, ele está dando o exemplo de coisas diferentes da mesma natureza. Ou seja, é bem genérico. ETFs e REITs. Então, aqui não ficou bem feito. Primeiro, porque ETF não tem nada a ver com REIT. REIT é mais parecido com estoque, com ação ou investimento em bolsa de valores, do que com ETF. Enfim, isso aqui é um fundo, aqui é um investment trust, é uma ação, é uma empresa. Então, a receita estava indo bem, ela escorregou nessa parte aqui. Mas, o que eu recomendo é ser conservador e considerar ações, ETFs, REITs, tudo no mesmo bolo. Enfim, eu acho que foi isso que a receita quis dizer, embora não é isso que esteja escrito. Ela falou que ETFs e REITs são da mesma natureza, ações também são, e vírgula, investimento em bolsa de valores. Salada, eles confundiram tudo aqui. Então, o que eu recomendo é usar os 35 mil em conjunto para ações REITs. Ações e REITs, com certeza, seriam. REITs são ações. Mas, usar para ações e ETFs, já que a receita se embananou totalmente aqui. Enfim, já vimos toda a teoria que a gente precisava. Vamos direto para a prática, que é o que interessa. Então, o programa do Gcap é esse programinha aqui, de barrinha verde. O carne e leão é um barrinha laranja, o programa de imposto de renda é azul, é o símbolo da receita, e embaixo é o barrinha verde. Você vai ver que ele é bem simples, bem objetivo, e ele, inclusive, nos ajuda a fazer a declaração. Então, você vai identificar lá, botei o nosso tutorial imposto de renda. Nós vamos aqui em direitos e bens móveis, é onde a gente lança as ações. Você usa o Gcap para outras coisas, ganho de capital em moedas, imóveis e tal, mas a gente vem em direitos e bens móveis. Você vai clicar em novo, está atrás de mim aqui, sempre está atrás de mim esse botão, mas vocês vão clicar em novo. E aí, ele é muito explicadinho, muito bem feito. Onde o bem foi adquirido? No nosso caso, no exterior, com certeza. Não tem dúvida. Especificação, aqui você vai identificar o que você vendeu. O que você vendeu? É mais ou menos o que está lá em bens e direitos na ação. Então, no caso, vamos considerar aqui o Vornado para a nossa conta. Vamos considerar que eu estou vendendo o Vornado porque ele tem aquisição em reais, em moeda estrangeira, vai dar para usar todos os exemplos. Então, vamos supor que eu estou vendendo 25 ações do Vornado. Então, o que eu vou colocar no Gcap e identificação é exatamente a mesma coisa. 25 ações do Vornado. Reit. Eu não lembro como eu escrevi lá. Do Reit, Vornado. Pedimentos. Não, vai. Vamos botar assim. Vornado. Código de negociação VNO. É isso aí. Se você colocou a corretora lá, coloca a corretora aqui. Se você colocou a bolsa, o Estado na New York Stock Exchange, coloca aqui. Coloca do jeito que está em bens de direitos. Na verdade, eu tenho essa informação, né? Preguiçoso. Só vem aqui e vê. Cadê o Vornadinho aqui? 25 ações do Vornado VNO. Exatamente. Estão vendo? 25 ações do Vornado VNO. 25 ações do VNO. Perfeito. Data de aquisição. Aqui nós temos um problema prático, tá? Porque quando você tem mais de uma data de aquisição, vai ser no caso aqui nosso, ele te pede uma data. Eu coloco a primeira, a primeira aquisição. No caso, foi 25 de maio. Teve outra 13 de agosto. Como só tem o campo para uma, 25 de maio. 25, 23? 28. 28 de maio. Ah, de onde você tirou isso? Da minha cabeça. Então, é um problema de ordem prática, mas, enfim, não vai fazer diferença a data de aquisição. A de venda, sim, é importante, tá? Eu coloco a da primeira venda e paciência. Tá bom demais. Origem dos rendimentos. Aqui a gente vai escolher em qual caso a nossa venda se enquadra. Se os rendimentos foram todos em moeda nacional, se eles foram todos em moeda estrangeira, ou se foi uma mistura dos dois. Aqui tá os dois, né? Mas vamos fazer os três casos. Então, eu vou considerar que essa compra foi feita não em dólares, mas sim em reais, tá? Depois eu faço do outro jeito e depois eu jogo tudo aqui para dólares. Não se preocupe. Vamos considerar que eu comprei aqui o vornado em maio, em agosto, com origem em reais. Enfim, tudo bonitinho. Então, vamos lá. Vamos marcar rendimentos auferidos em moeda nacional. Aí, o que ele me pede? Outro problema de ordem prática. Cotação do dólar na data de aquisição. Ele tá considerando que eu fiz uma aquisição apenas. Aqui, no caso, eu fiz duas, né? Fiz duas aquisições diferentes. Então, aqui, como ele vai calcular os valores, eu preciso puxar a média ponderada. No caso, eu até já fiz aqui antes para testar. Mas o que eu vou precisar? Eu vou precisar de uma média ponderada do câmbio, né? Porque ele vai calcular depois lá. Eu vou ter que chegar no valor correto. Então, como é que você chega nessa média ponderada? Vou usar, inclusive, essa célula aqui. É justamente você divide o valor em reais pelo valor em dólares, né? Vai dar aqui. O câmbio combinado foi esse. 5,355720, 2603. É que é um câmbio médio ponderado das duas compras. Quer ver? Vocês já vão entender. 5,3557, eu acho que é 4 casas decimais que ele pede. 5,3557, exatamente. Ele vai até 4 casas. Aí, eu preencho o custo de aquisição em dólares, tá? Que foi 927,80 dólares, ok? 927,80. 927,80. E ele, magicamente, calcula aquele valor lá que eu tenho na planilha. 4,96901. Claro, aqui vai dar uns centavinhos, né? 4,96904. Mas é porque eu não botei todas essas casas decimais no câmbio. Ele não deixa por todas, né? Por isso que dá essa leve diferença. Mas, enfim, pessoal. É centavos, não tem problema, tá? Não se preocupem. Não é 2, 3 centavos que vai dar diferença aqui, tá? Então, o próprio programa, ele já calculou o custo em reais. Lembra? O ganho de capital, quando eu tenho rendimentos em moeda nacional, é a diferença em reais. E aí, eu vou passar para a próxima aba aqui. Essa adquirente, a gente nunca usa, tá? Isso usa para outros tipos de bens. Tanto que, nessa operação, eu tenho que escolher aqui natureza. E eu vou até o final. Tem alienação de ações em bolsa de valores. Quando eu marco alienação de ações em bolsa de valores, ele até desativa essa aba, tá? Agora, não dá para eu usar. Porque quando você vende, você nem sabe para quem você vendeu. Não tem que se falar em adquirente. Então, depois aqui de identificação, eu venho para a operação. E eu tenho que marcar mais uns pontos. O primeiro, a natureza, né? Óbvio. Alienação e ações em bolsa. Perfeito, o que a gente quer. Alienação foi a prazo? Vai ser sempre não, né? Ações, você nunca vende a prazo. Aí, você vê que ele já tirou um, né? Ele já mexeu lá depois. Data de alienação. Aqui, a gente está trabalhando sempre com uma venda, né? Você tem que apurar a venda a venda. Então, aqui não tem erro. Na verdade, eu não botei aqui alienação, né? Vamos considerar aqui que eu vendi... Qual que é a data aí? É agosto. Então, eu vendi dia 30 de setembro de 2020, às 25 por... Vai, mil dólares. Vamos arredondar. Mil doletas, tá? Então, né? Vou processar... Aqui ficou sem. Vou processar essa ordem de venda. Eu já puxo o câmbio lá, a gente já vê. Vamos considerar que houve essa venda aqui. Mil dólares no dia 30 de setembro. Sigo preenchendo. Data de alienação, 30 de setembro de 2020. E cotação do dólar, aqui a gente vai ter que ir atrás da cotação do dólar, lá no site do Banco Central, né? Então, lembrando, já está aqui, dia 30 de setembro. Foi o mesmo exemplo que eu testei. Aqui, né? Claro, é aquele lance da contraparte. Então, quando eu compro, eu uso o dólar da venda. E quando eu vendo, que aqui no caso eu vou usar o de compra, que é 5,6401. 5,6401. E preencher o próximo valor de alienação em dólares. Valor de alienação em dólares. Opa, está na nossa planilha. Mil dólares. Aqui, ele deixa você colocar o custo de corretagem por fora. Na aquisição, não, né? Então, isso é esquisito. O que eu interpreto? Aqui, no custo de aquisição, você pode incorporar a corretagem. É a regra padrão da apuração de ganho de capital. Mas, na venda, aí você coloca separado. Vamos supor que saiu um dólar lá na Interactive Brokers. Eu nunca conto custo de corretagem, fazendo parênteses. Porque é um dólar por ordem, mas você paga 10 fixo mensal. Então, como não é bem definido, se é fixo, se é variável, não costumo colocar. Mas vamos pôr aqui só para a gente pegar. Você põe o custo de corretagem separado. No caso de aquisição, não tem esse espaço. Então, incorpore no valor aqui, né? Já aqui, é claro que a receita deixa você considerar o custo de aquisição. Estamos quase terminando já. Aí, ele vai te perguntar. O valor do conjunto de bens é superior a 35 mil? Note que ele consolida, né? No mês de setembro, que foi o mês da venda. Os bens da mesma natureza, que a gente não sabe se é ação com ETF ou não. Mas vamos considerar que seja tudo, mesma natureza, seja ação, REITs e ETFs. Então, se você vendeu outras coisas e passou aqui, claro que não passou de 35 mil, né? Foi 5. Então, é óbvio que essa ordem não passou 35 mil. Mas você pode ter vendido outras em setembro. Então, ele te pergunta. Você vendeu mais coisas e passou de 35? Isso você que vai ter que checar, caso você venda várias ordens, né? Vamos só testar que esse, de verdade, eu não sei. Se eu botar um valor maior aqui, ele já não pergunta, tá vendo? Se eu botei 100 mil dólares, aí ele nem te pergunta. Ele já sabe que foi acima de 35 mil. Beleza. Então, muito bem. É espertinho o programa, como eu suspeitei. Vamos voltar para o nosso exemplo de mil doletas. Então, ele te pergunta. Vamos fazer... Eu considerando que sim? Só para eu mostrar o imposto lá, bonitinho. Pois ele pergunta, já houve ali a nação parcial desse bem? Não, a gente está vendendo uma vez. E embaixo, tem uma aba imposto pago no exterior. Eu nunca vendi nada lá fora, para ser bem sincero. Mas imagino que não vai ter nenhuma retenção de imposto de venda, né? Acredito que não. Se tiver, por algum motivo, em alguma venda, essa retenção, você vai selecionar o país e botar o valor retido, tá? Em reais, aí, claro, você vai ter que converter lá com o dólar dessa data. Lembrando, né? Observação, só faça isso se o país tiver aquele acordo, né? Que eu falei no vídeo 17. Se o país tiver um acordo de reciprocidade, que é Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido e aqueles lá do link com as bandeirinhas que eu mostrei. Mas imagino que não vai ter retenção de imposto. Imagino eu, quando a gente está falando de ações, né? Enfim, pronto. Agora sim, acabou. Não tem mais nada. Se eu passar as próximas abas, aí a gente vai ver que ele calcula sozinho. Por isso que eu falei que o Gcap é fantástico. Ele colocou o valor de alienação, mil dólares, tirando a corretagem, um dólar. O líquido, 999. Como o dólar na data era 5,6401, virou o líquido de alienação 5,63445. O custo de aquisição, eu já informei em reais lá na primeira aba, né? 4 mil e pouco. Na verdade, ele calculou também. E aí ele faz a diferença. Opa! Ele faz a diferença. Então, dá um ganho de capital de 665 reais, 44 centavos. A próxima aba é o imposto. Ele já põe a alíquota de 15%. Mas isso aqui, se estourar 5 milhões lá, eu acho que ele sobe um pouco a alíquota. Mas, enfim, você não precisa se preocupar. Primeiro que, né? Geralmente, meus ouvintes não estão nessa faixa, mas ele calcula sozinho. E ele já te dá o imposto a pagar. 99,81. Se tivesse, né? Se fosse um caso de operação que retivesse imposto lá na fonte para compensar, ele teria puxado aqui e daria um imposto devido, né? E, enfim, aqui na consolidação, ele já te dá rendimentos sujeitos à tributação 665,44. Claro, né? No caso aqui, é isento. Eu tive a venda de 5 mil e não abaixo de 35. Eu só marquei o sim para mostrar isso, né? Mas quando você coloca um rendimento isento, ele mesmo vai te avisar. O imposto devido é igual a zero, tendo em vista que pelos dados, né? Está botando na tua conta, não foi apurado o ganho de capital tributável. Então, isso aí. Se o imposto a pagar, zero. Imposto pago, zero. Aqui, ele vai te dar rendimentos isentos e não tributáveis. Então, ele classifica esse rendimento como isento. Então, note que o Gcap, ele faz boa parte do trabalho. O que você precisa fazer? preencher o que você vendeu. A data de aquisição, que aí tem que botar a primeira, né? Não faz sentido ter uma média de datas, óbvio. O dólar de aquisição, que aí vai ser, claro, uma média, se você tiver mais de uma compra. Não está escrito isso em lugar nenhum, mas é o razoável. O custo de aquisição em dólares, ele vai calcular o custo de aquisição em reais. Deixa eu só ver de onde eu puxei esse... Ah, não. Aqui, não. Dia 20 do 5, 5, 34, 05. Não é 20, desculpa. 28. Está aqui, né? Dólar de venda, beleza. Quando eu faço uma compra, dólar de venda. Quando eu vendo, dólar de compra. Prestar atenção para não precisar gravar de novo. Enfim, o dólar aqui está correto. Cadê? Voltando, voltando. Então, voltando. O que eu preciso informar? A especificação, a data de aquisição. Põe a primeira, o rendimento em moeda nacional, o dólar de aquisição, ou a média, se for o caso, ponderado. O custo de aquisição em dólares. Só. Do lado da venda, eu só classifico ali a nação em venda. Coloca a data, o câmbio também. Aí, no caso, o câmbio de compra. O valor, a corretagem, e ele calculou tudo já, prontinho, bonitinho. Então, aqui, se eu for em consolidação geral, e colocar moedas em espécie aqui, bens e direitos no exterior, ele está me dando, olha, até agora o consolidado é R$665,00 de lucro isento, para baixo de R$35.000, ok? Então, é bem fácil fazer. Parece complicado, mas você só precisa dos dados que estão aqui. Mais nada, aí é o câmbio da data de venda, que não está aqui. Deixa eu botar esse câmbio, que a gente vai precisar. 30 do 9, 564.01. Se você quiser colocar aqui. Não, peraí, querido. Não é isso. Enfim, nem precisava estar fazendo isso aqui. Então, vamos ver os outros exemplos, né? Para o próximo exemplo, que é todo em moeda estrangeira, eu vou pedir licença para vocês e vou deixar tudo aqui, tá? Em moeda estrangeira, fica a mesma data, mesma quantidade, mesmo câmbio, para a gente comparar bonitinho. Mas, ao invés de lançar lá em reais, vocês vão ver, é mais fácil, eu vou lançar só em dólares, tá? Fica bem mais tranquilo. Então, vamos lá, para o segundo exemplo. Eu vou lançar um item diferente, tá? Só para a gente comparar. Direitos, bens, móveis. Clicar em novo. Bem foi adquirido no exterior. Especificação, vou botar igual, tá? Ações do jornado, VNO, data de aquisição, né? De novo, vou botar primeiro, porque é o melhor que eu posso fazer, tirei da minha cabeça. E aqui, em origem de rendimentos, vamos colocar oferidos em moeda estrangeira. Segundo exemplo, segundo caso. Você vê que ele já perde direto o custo de aquisição em dólares, né? Nem tem muita firula, que é o total, no caso, 9,27 e 80. 9,27 e 80. Então, aqui, ele não converte logo de cara, né? Adquirentes, quando eu lançar aqui, alienação de ações em bolsa de valores, somo. Alienação, foi a prazo, não. Data de alienação, né? 30 de setembro, 2020. Cotação do dólar é aquela lá que eu acabei de digitar, 5,6401. Eu tô repetindo boa parte desses dados. Valor de alienação, mil dólares. Custo de corretagem, um. O valor, vamos colocar não também, não houve parcial. Sem imposto retido, tá feito já. Olha só como é que ele calcula de forma diferente. Ele pegou o valor total de alienação, tirou a corretagem, ficou alienação líquida, 9,99 dólares. Se eu adquiri por 9,27, tive um lucro de 71 dólares e aí sim ele converte pra reais. Então, essa é a diferença entre apurar o lucro com rendimento originado em reais e rendimento originado em dólares. Em reais, ele vai converter a compra, converter a venda, fazer a diferença em reais. Aqui, ele faz a diferença em dólares e converte o líquido. Bom, 401 e 57. Note que é um valor menor do que o nosso outro. Aqui, claro, não vai ter imposto porque eu marquei lá abaixo 35 mil. Então, vai ficar isento também. E vamos só olhar aqui no consolidado. Ah, no consolidado ele vai somar, né? Ele somou os dois, deu mil. Mas só relembrando que o nosso primeiro item aqui, o imposto foi maior, 6,65. No segundo item foi 400 e pouco. Desculpa o imposto, o ganho de capital. Por quê? Vai dar, tem essa diferença. Quando você faz do primeiro jeito, convertendo, você apura o ganho de capital junto, né? Então, se a variação do dólar no período, se o dólar subiu, esse valor vai ser maior do que apurar direto em dólares. Então, ele tem um ganho de capital embutido quando você converte e o câmbio médio subiu, né? Aqui foi de 5,35 para 5,64. Se esse câmbio médio fosse maior que o câmbio de venda, aí o valor do segundo jeito seria mais baixo. Mas, enfim, só curiosidade. Você vê que ele já calculou, simplesinho. Vamos fazer o terceiro exemplo para vocês verem que é muito simples? Bora para o terceiro exemplo, vou fazer isso aqui, né? Vamos supor que essa compra foi em reais, essa compra foi com origem em moeda estrangeira e depois eu vendi aqui. Mesmo os dados, super tranquilo. O que vai aumentar vai ter alguns campos a mais, né? Como vocês podem imaginar. Então, mais um exemplo para fixar onde o banho foi adquirido. Exterior, especificação, 25 ações. Do ornado VNO. Isso aqui vocês podem colocar igualzinho de vêm bens e direitos. Data de aquisição, de novo, não tem como pôr. Se for mais de uma, se for uma só, óbvio, é uma. Mas põe a primeira e dane-se. E no caso, é o exemplo 3. Rendimentos oferidos, tanto em moeda nacional quanto em moeda estrangeira. Você vê que eles abrem uns campinhos a mais. Mas são as mesmas informações que a gente já deu. Cotação do dólar na data de aquisição. Aqui eu não tenho que fazer ponderado. Por quê? Porque foi só esse. A aquisição em reais foi só essa aqui. 5,34 e 0,5. Então, ele vai usar essa aqui, essa cotação, para calcular em reais o meu rendimento da minha compra em reais. Se eu tivesse mais de uma aquisição com origem em reais, aí sim eu ia calcular o ponderado. Mas só das aquisições em reais, tá? Em dólar não, porque em dólar ele não converte. Ele vai fazer direto. Então, aqui eu coloco só o câmbio das aquisições em reais, do pretinho. 5,34. Custo de aquisição em dólares dos rendimentos em moeda nacional. É exatamente isso aqui. Custo de aquisição em dólares da parte que foi originalmente em reais. 5,7,1 e 20. Tá vendo como a gente já tem tudo? Temos tudo que precisa. 5,7,1 e 20. E aqui custo de aquisição em dólares dos rendimentos que vieram de moeda estrangeira. E é isso aqui. 3,56,60. Custo total em dólares dos rendimentos em moeda estrangeira. 3,56,60. Bom, aqui ele já calculou tudo que ele precisava. O que ele fez? Ele primeiro calculou... Primeiro eu coloquei em dólares quanto veio de reais, quanto veio de moeda estrangeira. Ele já me deu a proporção aqui, tá vendo? Ele já descobriu que 60% do meu custo de aquisição foi em moeda nacional e 38% em moeda estrangeira. E ele já converteu em reais a parte de moeda nacional com base nesse câmbio. Por isso que eu falei, aqui você tem que botar só o câmbio das aquisições. Se for mais de uma, só as aquisições em moeda nacional, em reais. Se for mais de uma, põe o ponderado. Mas só das em reais, as de dólar não. Ok? Aqui não precisa. A gente já viu. Quando eu coloco alienação em bolsa de valores, some. E a venda é um dado só, né? Não foi a prazo. Foi 30 de nove de 2020. O câmbio eu já estou quase decorando. Quase. 5, 64, 01. Valor de alienação foram mil doletas. Cus de corretagem 1. Não. Vamos colocar não. Depois eu ponho um sim para a gente exportar, só para fazer uma graça. Não. E acabou. Olha que legal a apuração. Aqui ele divide. Então ele vai fazer as duas à parte e depois somar. Como é que funciona isso? Pelo telefone está tocando, levei um susto. Depois eu vou ver o que é. Valor de alienação, mil dólares. Não sei se está aparecendo aí no microfone. Corretagem 1. Líquido, 999. O valor líquido de alienação, ele divide entre a parte em moeda nacional e a parte em moeda estrangeira. Então, como é que ele dividiu esse valor aqui em dólares? Ele pegou esse valor aqui, esses mil dólares, e multiplicou por aquela porcentagem lá dessa aba, 61% aqui e 38% lá. Então, o que ele fez aqui é aquilo que eu, meio que eu fiz naquela planilha de custo de aquisição proporcional, né? Mas ele já faz sozinho aqui no GK. Ele já separou o custo de aquisição tanto em moeda nacional quanto estrangeira. Estrangeira que é o mais fácil você subtrair, né? 383 do 356, lembra? O 356 veio daqui. Deu 27 dólares de lucro só daquela parte, pelo câmbio, 154 reais. Em paralelo do adquirir moeda brasileira em reais, ele pegou os 615 dólares, transformou em reais, usou o custo de aquisição que ele mesmo já tinha calculado em reais, e viu a diferença, 418 reais e 39. Então, olha, o GK já faz tudo, você não precisa se preocupar em calcular a proporção, fazer separado, né? É muito simples, você só precisa preencher os câmbios, os valores de aquisição, as datas, e ele faz tudo bonitinho. No final, vai dar o imposto aqui, né? Claro, o nosso caso é isento, mas ele soma, né? 5,72 e 70 é a soma de 418 por 154, mais 154, né? Ele soma os dois, você vai pagar imposto em cima disso, 15%, no caso é isento, né? Consolidado, tudo isento. E é só, pessoal, né? Então, o GK é muito tranquilinho aqui, ele vai somando, né? Com tudo que você lucrou. Então, o GK é muito simples, porque você só, quando você cria os itens aqui, você só precisa, basicamente, botar a cotação, câmbio, tudo o que você tem aqui na planilha, né? É muito rápido, eu fiz explicando, mas vocês vão ver, é muito rapidinho de fazer, muito tranquilo. Então, foi uma grata surpresa, eu nunca tinha mexido com isso, né? Nunca tinha mexido com o GK, e foi uma grata surpresa ver que ele é super simples. Enfim, aí o que você faz? No nosso caso, foi só lucro isento. Então, você vai exportar lá para o programa de imposto de renda, e ele já vai pegar o valor consolidado, esse valor aqui, 639,71. Caso a gente tivesse um lucro, deixa eu mudar esse 3 aqui, por exemplo, vamos marcar aqui para ele considerar tributável. Então, caso você tenha que pagar imposto, você não vai pagar na declaração de ajuste, né? Ao contrário dos dividendos, você não paga aquele imposto aqui misturado junto com o resto que você tem que pagar. Você tem que apurar uma DARF, assim como é no caso das ações do Brasil. Quando você vende e tem lucro aqui no Brasil, você tem que pagar aquela DARF, 6015, que eu mostrei nos vídeos lá de ações, tá? Então, aqui vai ser a mesma coisa. Mas o que ele tem de legal é que ele já facilita. Ele vai pegar, então, deixa eu só voltar aqui no consolidado. Agora, eu separei, né? Eu botei o terceiro lançamento como tributável. Então, ele me deu esse valor isento e esse valor tributável. Então, você pode gerar DARF direto nele. Você vem aqui, ó, DARF, direitos e bens. Veio aqui, vocês não viram. Eu vou selecionar todos aqui, mas ele tem mês a mês. No caso, só tem setembro, que a gente só lançou setembro. Mas se você preencher vários meses, vai aparecer vários meses. E ele já te remite a DARF, ó. Tá aqui, prontinha, a DARF, pra você pagar os R$85,00 de imposto, certo? Então, ele facilita, inclusive, isso. Não precisa ir lá no Cicalc. Ou melhor, aqui no caso, precisaria, porque ele não calculou a multa, tá? E a gente tá falando de 30 de setembro de 2020. Então, claro, é o que eu tô fazendo atrasado. Se você atrasar, você pega esses dados e emite a DARF lá no Cicalc.web, como eu mostrei no vídeo lá, né, como emitir DARF. E, salvo engano, é o 14. Posso ter confundido tudo já, mas acho que é o 14. Você pega esses dados, emite no Cicalc.web, que ele vai calcular a multa. Mas se você estiver fazendo isso tempestivamente, né, na época certa, até o final de outubro de 2020, ele já te dá até a DARF pra pagar. Alguém perguntou, num dos vídeos passados, se a DARF não tem código de barras. E é verdade, né, eu até estranhei. Mas, de fato, DARF não tem código de barras hoje. Não lembro se no passado teve ou não, ou se eu tô confundindo. Então, você pode pagar pelo teu internet bank, você não precisa ir no banco. Claro, se eu chegar no banco com esse negócio impresso, eles vão receber. Mas, no internet bank, você procura por pagamento sem código de barras ou pagamento de imposto, né, de DARF. Ele vai abrir esses campos aqui, você vai digitar e vai pagar direto, tá? Então, é assim mesmo. A DARF não tem código de barras. É dessa forma. Se você chegar no banco com isso, você consegue pagar. E, no internet bank, você procura por pagamento sem código de barras, ou pagamento de DARF, ou pagamento de tributo. Você preenche esses dados aqui e vai sair lá pago direitinho. Então, no nosso exemplo, a gente teria que ter pago aqui R$85,90. Vou guardar essa DARF no bolso. Vou abrir aqui. E tem lucro isento, né? Lembra aqui. Consolidação. Aqueles R$58,00. R$58,00? Quanto que é? Ah, não, peraí. Deixa eu achar. Esses R$85,00 é 15% de R$572,00, né? Mas eu ainda tenho rendimento isento. Então, tem uma forma de você importar esses dados lá no programa de imposto de renda, que no final, o que você vai declarar é aqui, tá? A tua declaração sai toda pelo imposto de renda. O Gcap é um programa auxiliar. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou até mostrar isso para vocês. Você vai vir aqui em exportar para o imposto de renda, tá vendo? Exportar. Falta ele não funcionar agora, na hora de gravar o vídeo. É meio lentinho. Deixa eu fechar isso. Ele cria um arquivo, ele salva um arquivo que você depois importa. Mas vai, vai, filhão. Agora foi. A função exportar para gravar um arquivo, blá, blá, blá. Não deve ser entregue separadamente, é o que eu acabei de falar, né? Ele é um programa auxiliar. Então, eu vou dar um OK. Ele pede para você escolher, né? Se tiver mais de uma pessoa no mesmo programa, você avança. Vou salvar aqui em qualquer lugar. E ele está gravando ainda. OK. Salvou. Aí, a parte do Gcap acabou. Vamos supor que eu terminei, né? Fiz tudo o que eu tinha que fazer. Todos os lançamentos. Todos os lançamentos de vendas. Bonitinho. Exportei. Lá no programa aqui, no programa Nera Imposto de Renda, você vai vir aqui, ó. Em importação Gcap 2020. E você vai localizar aquele programa lá. Deixa eu puxar para a cara, para achar. Ah, não. Está fácil aqui. Localizei aquele arquivo que eu acabei de salvar do Gcap. OK. E aí, ele já fez, né? É tão tranquilo que a gente meio que nem percebe. Mas onde vai estar a diferença? Vai estar aqui, ó. Na aba Ganhos de Capital em Direitos e Bens Móveis. Olha, ele importou tudo o que eu declarei lá. CPF, período, bonitinho. E ele não tem nenhuma ação aqui, porque eu, teoricamente, já paguei aquele imposto. Aquela DARF lá que eu já fechei, inclusive. Então, está tudo pago. Só vai para a declaração bonitinho. CPF, blá, blá, blá. E o isento, olha onde ele vai aparecer. Adivinha? Rendimentos isentos e não tributáveis. Ah, ok. Ué, ele não apareceu aqui. Ah, não. Está aqui, ó. No Totais. Ah, é curioso. Isso eu não sabia. Ele não aparece um item novo aqui, né? Ele aparece aqui no Totais. Olha, ele importou aquele valor. 1.068,11. Ganho de Capital. Olha o item 5. Ganho de Capital na alienação de bem em direito ou conjunto de bens em direitos. Na mesma natureza. 35 mil. Legal, eu achei que ele fosse importar um item aqui, número 5. Porque eu posso vir direto aqui e lançar, ó, aquele valor lá. Então, né, é... Deixa eu reformular aí que eu não me expliquei mal. Para fechar a exportação. Quando você exporta do Gcap, né, os tributáveis, ele vai só listar aqui, tranquilo, né? E os isentos, eles vão aparecer aqui. Rendimentos isentos. Vai estar em Totais aqui, ó. 1.067,01. Vamos confirmar que era isso, ó. Tá vendo? Gcap 1.067,01. Ele importa para esse campo. Está tudo certo. Se você só tiver lucro abaixo de 35 mil isento, se você quiser, você não precisa usar o Gcap, né? Alguém até perguntou nos últimos vídeos. Você pode vir direto na declaração de ajuste, vir aqui em rendimentos isentos e não tributáveis, criar um novo item e ir no item 5 e lançar tudo o que você teve no ano aqui de isentos e não tributáveis. No caso, esse 1.067,01. Então, eu só lançaria aqui e aí sim ele vai aparecer um item aqui. Ah, e ele soma. Entendi. Depois, quando você adiciona alguma coisa manual, ele soma tudo aqui. Curioso, ele devia ter adicionado um item, né? Mas enfim, é problema da receita, está tudo certo. Entenderam o que eu fiz aqui? Aqui, vamos supor que eu só tive vários lucros isentos. É igualzinho eu faço com o item 20, que é o das ações, né? Aqui, ó. O item 20 das ações, mesma coisa, né? No nosso exemplo lá que a gente fez, tinha dado 9 mil reais isento. Aqui eu venho, somo tudo e lanço aqui, tá? Mas a minha opinião, cara, é muito mais fácil fazer pelo Gcap, mesmo que seja tudo isento, porque ele faz boa parte dos cálculos para você. Então, depois de estudar para gravar esse vídeo, eu recomendo vocês fazerem tudo aqui. Baixa o Gcap lá na receita, tranquilinho. Lança todas as vendas, mesmo que seja isento. Exporta, como eu mostrei. Aí depois, né? Ele vai salvar um arquivo. Você vai vir aqui em importar. Você acha aquele arquivo ali, que era esse. E vai aparecer. Se importar de novo aqui, ele vai dar erro. Já está preenchido. E pronto. Vem tudo certinho. Achei muito mais fácil usar o Gcap do que fazer na mão. Porque se eu tivesse que fazer na mão... Cadê? Deixa eu só confirmar aqui. É. Aqui, os 1.067. Se eu tivesse que fazer na mão, eu teria que fazer todos os cálculos. Então, pegar esse valor aqui de 3.050 reais, pegar o valor da venda, primeiro eu ia ter que pegar o valor da venda, ver o quanto foi desses 927, o quanto esse 571 corresponde, e o quanto 356 corresponde. A gente viu. 61 e 38. Aí, eu ia pegar o valor da venda e ia quebrar. 61 para tirar desse e o resto para tirar desse. Aí, cara, dá muito trabalho fazer isso na mão. Assim, é tranquilo, mas é chatinho. Você tem que fazer várias, várias continhas, e o programa do Gcap já faz tudo para você. Você só vai preenchendo e ele calcula. Então, recomendo. Não vou nem dar um exemplo de como calcular esse manual. Quer calcular esse manual? Vamos calcular, vai, para ver se bate. O que eu tenho que fazer? Primeiro, eu tenho que calcular a proporção desse para esse. Vou fazer aqui. Igual a esse barra aqui. 61%. E esse barra esse. O que é porcentagem? Tá. Agora, isso aqui eu estou fazendo só de curiosidade. Agora, vamos calcular em reais. Eu vou pegar esse valor aqui em reais. E vou pegar só a proporção certa. 3, 4, 7, 72. Vou subtrair desse. Então, vai dar um lucro de 3, 4, 7, menos 350. 421. Depois, a gente confere lá, vê se bateu. Em dólares, eu preciso pegar esse valor, desconverter. Na verdade, não, não precisa. Eu tenho dólares aqui. Então, eu vou pegar o custo total em dólares, vezes esse. e depois fazer aqui esse, menos esse. 27. É isso? Não bateu, não, né? Vamos ver. Estava muito confiante que ia bater. 413, 154. Ah, tá. Esse aqui está em dólar. Desculpa. Por isso que não deu. Ah, tá. Deixa eu tirar. Botar aqui. Sei lá. Deu 27 dólares, mas eu quero em reais. Claro, né? Óbvio. Vai ser igual a isso, vezes isso aqui. Agora sim. Acho que bateu. Não vai dar os centavinhos, né? Por conta da diferença. 421 e 156. Quanto está no Gcap? 418 e 154. É, dá uma diferença de conversão, mas isso é irrelevante. Então, é muito mais trabalhosinho, né? Não é impossível fazer na mão, mas melhor fazer no Gcap logo de uma vez, né? Muito mais tranquilo. Então, recomendo a vocês fazerem, usarem o programinha aqui no Gcap, mesmo para lucro isento, apesar que dá para fazer tudo na mão e lançar direto na declaração aqui, criando um item 5 em rendimentos isentos e não tributáveis, tá? Aí você preenche aqui na mão. Mas recomendo fazer o Gcap. Uma última coisa. Se você tiver lucro tributado, aí é obrigatório usar o Gcap, mas usem sempre no Gcap. Só tem mais um comentário antes de fechar, que é, se você fez uma venda, eu fiz aqui uma venda total, né? Eu vendi as 25 por mil. Se você fez uma venda parcial, vamos supor que eu só vendi 20, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer igualzinho, eu mostrei lá no vídeo de ações. É calcular o custo de aquisição proporcional, tá? E aqui eu vou ter que fazer, no caso, tanto para reais quanto para dólares, se tiver, é claro, né? Então, se para... 15 ações. Na verdade, eu vou ter que calcular o total, e depois separar. Aqui sim fica mais chatinho. Eu vou ter que pegar, se para 25, o meu custo total foi 927 dólares, para 20, foi tanto. E aí eu separo, né? Tanto em reais e tanto em dólares. Então, fica meio chatinho fazer venda parcial. Mas, enfim, se vocês tiverem dúvida, assistam o vídeo de ações, né? Que vai estar lá. Como calcular uma venda parcial. Você vai fazer a mesma coisa, só que se tiver em reais e em dólares, você vai ter que fazer uma separação além, tá? E aí você, aqui no Gcap, na hora de criar, você... Em vez de ser 20, 25 vai ser 20 e tal. E os custos de aquisições vão estar diferentes, mas o resto segue igual. E aí, pessoal? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito fácil, né? Fazer ganho de capital. Mais fácil usar o Gcap do que fazer na mão. Você só precisa dessa planilha. Por isso que eu enfatizei tanto a planilha, né? A planilha, ela é chave. Se você tiver uma bem organizadinha com os custos, fica muito fácil fazer, tá? Até o manual não é difícil. A gente fez um ali rapidinho, né? Mas no Gcap você só vai precisar, né? Colocar esses valores aqui, né? O câmbio, o câmbio da compra. Lembrando, o câmbio é invertido, né? Para aquisição, o câmbio de venda. Para venda, o câmbio de compra. E ele já dá bonitinho. Se precisar pagar imposto, já emite a DARF. Se for isento, ele já importa para o programa de imposto de renda. Beleza, pessoal? Então, a gente encerra os grandes vídeos. Eu vou ter que fazer mais um ainda de arremate para a gente discutir um... Queria discutir uns temas, fazer umas considerações. Então, quase terminamos nossa série de imposto de renda. Vai ter mais um vídeo para dúvidas gerar. Dúvidas não, mas uns pontos que eu quero discutir com calma para a gente arrematar, tá certo? Então, por hoje era isso aí. Encerramos a semana. Praticamente o conteúdo mesmo já foi. Vai dar quase um mês de curso, mas acho que valeu bastante a pena. Um grande abraço aí para todo mundo. Assista o último vídeo, tá? E vai ter umas discussõezinhas boas. Mas por hoje é só isso. Grande abraço a todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!